Alô amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê da cidade de Bauru também. Hoje temos a satisfação, a alegria de receber em nosso programa, o educador, professor, orador e dirigente Edmir Garcia da cidade de Bebedouro. Edmir, nossas câmeras e microfones para a sua saudação. Olá Sidney, olá todos que nos assistem, é um prazer estar novamente com vocês, já estivemos algumas vezes aí em Bauru e agora, utilizando desse recurso maravilhoso aí, vamos conversar um pouco sobre assuntos importantes. Edmir, o primeiro assunto que queremos tratar é das fugas psicológicas. O nosso telespectador pode estranhar um pouco esse título pomposo, mas na verdade Edmir, o que nós queremos saber é porque algumas pessoas, ultimamente, parece que estão fugindo das suas responsabilidades. Estão comprometendo as coisas que acontecem a nível local e às vezes a nível até de um país e a nível mundial. Edmir, por que isso está acontecendo agora com tanta intensidade? Nós temos um mecanismo natural para pequenas fugas, né? Os nossos antepassados na pré-história, eles precisavam desses mecanismos para a sua sobrevivência. Então é natural, por exemplo, que uma pessoa, depois de uma semana estressante de trabalho, queira fugir um pouco para descansar, recarregar as baterias, como a gente costuma dizer, né? Aliás, às vezes é até indicação médica que a pessoa possa desligar um pouco dos compromissos para não sobrecarregar o sistema, fazendo uma comparação com a eletricidade, quando o sistema está muito sobrecarregado, ele desarma ali para não dar um pane, né? E nós temos esse mecanismo. Então, a princípio, ele é até natural. O problema é quando isso vira um modus operandi, né? Quando nós passamos permanentemente a fugir das responsabilidades, procrastinar, né? Falar assim, ah, não, eu não vou naquele local porque eu vou encontrar alguém que eu não gosto muito, então é melhor não ir. Ah, eu não vou lá estudar porque isso vai me deixar cansado. Enfim, a gente passa a agir dessa maneira e não enfrenta os problemas. Isso aumentou significativamente nos tempos atuais em função de algumas facilidades, não é? As pessoas hoje podem, da sua casa, inclusive com relação ao programa, isso é uma verdade, acessar tudo, fazer compras, fazer assistir o que elas querem e essa facilidade de acesso às coisas permitiu que elas não enfrentassem tantos problemas. A doutrina espírita, ela nos ensina que nós devemos enfrentar os problemas. Claro, às vezes nós precisamos nos preparar para isso, não é? Não é no momento que acontece o problema, precisamos às vezes de um tempo para nos preparar, mas todas as vezes que a gente empurra, né? Essa solução para frente, a tendência é nós criarmos problemas, né? Criarmos situações às vezes que vão desencadear doenças no corpo físico. Então, é necessário que a gente converse um pouco sobre esse assunto, para que as pessoas estejam mais atentas, todos nós, a essas fugas relativamente comuns, mas que não podem se tornar uma constante nas nossas vidas. Edmir, você falou assim mais a nível particular, doméstico, né? A nível individual. Eu estenderia a pergunta para as nossas autoridades, para as pessoas que dirigem os nossos municípios, os nossos estados e também o nosso país. Nós temos tido vários problemas nesse sentido. E eu estenderia um pouquinho mais a pergunta para saber quais seriam as consequências para essa gente que foge a sua responsabilidade. E vou estender mais um pouquinho ainda, talvez não dê para você responder nesse bloco, que nós estamos chegando quase ao fim dele, e deixaremos para o bloco seguinte, se essas consequências vão para o plano espiritual depois da morte. São três questões, né? Para todas as pessoas, sejam em qual função, seja em qual função ela estiver desempenhando, profissional, função na família e função política, nós vamos escolher os resultados das nossas ações e das nossas omissões. Isso é a lei de causa e efeito, não é? Portanto, se eu tenho condições de fazer algo e não faço, a doutrina espírita, aliás, tem um ensinamento muito interessante, né? Que eu sou o responsável pelo mal que eu faço, pelo bem que eu deixo de fazer e pelo mal que decorre do bem que eu deixei de fazer. Ou seja, se eu tenho uma condição de poder econômico, poder político, posso tomar decisões e não tomo ou tomo decisões equivocadas, eu responderei naturalmente por isso, não é? Então, as pessoas costumam dizer assim, ah, os políticos vivem no bem bom, né? Eu invejo a situação deles. O Chico, Chico Xavier, costumava dizer assim, eu não queria estar no lugar deles. Por quê? Eles responderão por isso, como qualquer um de nós, e no mundo espiritual, como você disse, inclusive em vidas futuras, terão, sem dúvida, que arcar com as consequências daqueles atos que realizaram ou deixaram de realizar, podendo, né? Fazer alguma coisa. É consequência que você diz, nós nos tornamos escapistas. Essa é uma expressão da Joana de Angeles, espírito que ditou vários livros, né? Principalmente através do médium Divaldo Pereira Franco, e nós nos tornamos escapistas. Então, nós passamos a não enfrentar as situações de problema e, mais uma vez citando Chico Xavier, ele dizia que uma das maiores dores que nós percebemos no mundo espiritual é a sensação do tempo perdido, né? O espírito que chega ao mundo espiritual e percebe que podia ter feito muito mais e, por ser um escapista, acabou não fazendo. Então, acho que no próximo bloco a gente pode retomar aí a partir desse ponto. Nós agradecemos essa resposta, Uri Nimir, mas voltaremos ao assunto já, já, depois desse pequeno intervalo. Música 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 Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar, Hoje, contando com a presença de Edmir Garcia, o educador, o professor, o dirigente espírita da cidade de Bebedouro. Edmir, no bloco anterior, nós ficamos com uma pendência aí. Nós estamos falando da irresponsabilidade das pessoas, do escapismo, da fuga às suas obrigações. E nós estendemos, além da criatura individual, humana, falamos também dos dirigentes, dos administradores, dos responsáveis pelo Estado, pelo país. Eu gostaria que você retomasse a questão das causas. Por que essas pessoas agem desta forma? Na verdade, eu falei sobre uma das causas, né, que é a antropológica, a questão da nossa necessidade de, às vezes, nos desligarmos um pouco, mas o problema é quando isso se torna frequente. Nós temos sentimentos infantis que podem gerar isso. Por exemplo, a rejeição. Uma pessoa que, na infância, sofreu rejeição tende a se tornar um escapista. Um outro sentimento infantil é a necessidade constante de aprovação. Uma pessoa que, na infância, precisava sempre de aprovação. Outra coisa comum é a falta de empatia dos adultos que educam. Então, se o adulto não consegue ter empatia por aquela criança, ela tende a ser um escapista. E nós temos, naturalmente, medo de sairmos da nossa zona de conforto. Para entender a zona de conforto, eu vou citar uma história que o Haroldo Dutra Dias conta, mas que eu conheço essa história do movimento espírita desde que eu estava na evangelização. Ele falou que chegou para abastecer o seu carro, um posto, e, enquanto abastecia, conversava com o frentista, e tinha um cachorro deitado numa tábua e estava dormindo, mas estava chorando. E aí ele perguntou se o cachorro estava doente. E o frentista disse, não, é que na tábua que ele está deitado tem um prego. E aí ele falou, mas então por que ele não levanta e sai dali? E o frentista respondeu sabiamente, porque não está doendo o bastante. Então, a nossa zona de conforto é mais ou menos isso, né? A gente está incomodado com uma situação, mas a gente tem medo de mudar. Então, isso causa a nossa situação de escapista. E, como consequência, nós temos os traumas, os traumas que são como quitarjas pretas que nós colocamos na nossa memória, porque nós não queremos nos lembrar de situações que foram extremamente desagradáveis. Então, é como se a nossa mente, a nossa memória, fossem aqueles rolos de filme antigo, com várias fotografias, e, conforme ia rodando, nós víamos o filme. Hoje é tudo digitalizado, é diferente. Mas nós temos ali algumas fotografias que nós não damos conta de encará-las. Então, a gente coloca uma tarja preta ali para não enxergar. Então, essa é uma consequência. E, como decorrência disso, o que nós passamos a fazer? Não enxergamos a realidade. Todo mundo ao nosso redor enxerga, mas nós não conseguimos enxergar. E, além disso, nós passamos a transferir responsabilidades. Então, nós passamos a atribuir a outras pessoas, sejam da convivência familiar ou até dirigentes, aquilo que é responsabilidade nossa. Então, no caso de não enxergar a realidade, se você disser para alguém que ela não está enxergando, claro que ela vai negar que ela não está enxergando aquilo. Um exemplo clássico disso são relacionamentos abusivos. Se uma pessoa está em um relacionamento afetivo ou abusivo, os familiares, os amigos enxergam isso e tentam alertar a pessoa. Olha, esse relacionamento está te fazendo mal. A pessoa briga com todo mundo e não enxerga aquela realidade. Ela não consegue enxergar aquilo. O Roosevelt, o Andolfato Tiago, companheiro de Barra Bonita, ele fala desse assunto dizendo daquelas casas construídas nas encostas dos morros que a gente passa de carro e fala assim, isso vai dar errado. Primeiro, a chuva forte vai desabar. É lógico que eu não vou entrar na questão social, as pessoas moram nesses locais porque não tem outro local para morar. Mas o que está por trás disso é o fato de elas não enxergarem o perigo que estão ocorrendo. mesmo quando acontece um incidente e a Defesa Civil tenta retirá-las, elas insistem em ficar lá porque não enxergam ali a realidade. Então, vejam os perigos de nós nos tornarmos um escapista contumaz, ou seja, o tempo todo agindo dessa maneira. E nós precisamos, então, como eu falei no primeiro bloco, discutir esse assunto, falar disso, para que a nossa luz amarela de atenção fique acesa. Admir, você está sendo muito bonzinho, com um bom cristão. Você está encontrando aí explicações, não tanto justificativas, para as pessoas que trazem transtornos familiares e às vezes até a nível nacional, a nível mundial. como fazer para evitar essa situação? Porque essa zona de conforto a que você se referiu, eu me permito dizer que muitos administradores, políticos, chefes de família fazem isso por defeito de caráter mesmo. Eu estou achando que você está sendo bonzinho com esse pessoal aí. quais serão as consequências para essas pessoas nesta vida e além desta vida e como fazer para que... Eu estou falando na terceira pessoa, né? Das outras pessoas, mas a gente também, de vez em quando, comete esses erros. Como fazer para a gente melhorar e ajustar-se a esses padrões do Cristo, padrões evangélicos do Cristo, Animir? Bom, as consequências são proporcionais aos atos. Então, se eu tenho a oportunidade de agir de maneira correta e isso vai beneficiar muitas pessoas e eu me omito ou eu ajo no sentido contrário, a consequência vai ser proporcional. A gente costuma brincar que quem é educador, médico, dirigente espírita, médium, são pessoas que no passado cometeram erros coletivos, em vidas anteriores cometeram erros que prejudicaram muitas pessoas e aí pedem oportunidade, quando estão preparados para isso, para também poder fazer o bem coletivo. Mas o problema é que às vezes falhamos novamente, o problema é que às vezes recebemos o poder de alguma maneira e não conseguimos aproveitar desse poder. com relação ao que podemos fazer para evitar, eu disse que nós nos afastamos por não enxergar a realidade de pessoas ou instituições que nos alertam. Então eu desligo o canal que fala a verdade que eu não quero ouvir, eu deixo de ir à casa espírita porque a palestra me desperta e eu não quero ser despertado, aliás, é o nome do programa, né? Despertar e eu não quero ser despertado. Então, quando eu tomo consciência que sou um escapista e começo a fazer o caminho de volta, o que eu passo a fazer? Boas leituras, bons filmes, boas conversas, me reaproximo de pessoas e instituições que poderão me auxiliar, não é? E dessa maneira eu passo a enxergar paulatinamente a realidade. Para encerrar, Sidney, tem um filme que eu acho muito interessante, indico, não é espírita, é um filme com Kevin Costner que chama Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar. Ele era um salva-vidas e era uma lenda porque ele salvava milhares de pessoas no oceano, em naufrágios, todo mundo queria treinar com ele e queria saber quantas pessoas ele já havia salvado e ele nunca dizia. Em determinado momento, pressionado por um aprendiz, ele disse, 23. E aí o aprendiz ficou frustrado porque todo mundo falava em milhares de pessoas e o aprendiz disse, mas você só salvou 23 pessoas? Ele falou, não, eu não conto quantas pessoas eu salvei. 23 foram as que eu não consegui salvar e é isso que me importa porque é onde eu tenho que mudar. Então eu só me importo com os meus erros porque é ali que eu tenho que me transformar. Edimir, obrigado. Vamos iniciar esse bloco com um apoio institucional e voltaremos em seguida com o terceiro e último bloco com essa conversa maravilhosa. Voltamos já já. Música 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 Estamos de volta para o programa Despertar de hoje com a presença de Edmir Garcia da cidade Bebedouro. Edmir, nós estamos falando aí de responsabilidades como fazer para que as pessoas cumpram as suas obrigações tanto a nível pessoal, familiar, profissional como o nível mais amplo, né? Dessas criaturas que têm sob a responsabilidade de um país um estado ou às vezes até grandes regiões do planeta. Paulo de Tarso falava que a gente só vai conseguir superar essas tendências negativas mencionadas por você de fuga à responsabilidade quando surgir o homem novo. Edmir, que história é essa de homem novo? Nós temos que passar por uma reforma? Como é que é essa história? Muito bem, Sidney. O homem aqui entendido como gênero humano, é claro, o homem, a mulher, o espírito imortal que tem que se transformar. Existem muitas expressões, as pessoas falam em reforma íntima, mas a questão é, nós sabemos que temos que nos transformar e não sabemos como. O que a gente costuma dizer é o seguinte, o combate ao homem velho precede o nascimento, o surgimento do homem novo. Não há como, se fôssemos usar uma expressão da física, dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, enquanto nós formos o homem velho, não tem espaço para esse homem novo. E eu costumo usar uma metáfora nos cursos da Casa Espírita que é assim, imagine que nós somos, porque estamos no mundo de provas e expiações, temos muitos defeitos ainda, um balde com água suja. Nós somos um balde com água suja e nós precisamos, que é o homem velho, precisamos trocar essa água, mas não podemos pôr a mão nesse balde. Qual é o mecanismo? Nós temos que pegar água limpa e ir jogando nesse balde até que a água suja vá transbordando e dali um pouco nós teremos apenas água limpa. Ou seja, o mecanismo de combate ao homem velho é nós inserirmos ações que construam o homem novo. Que ações seriam essas? Nós precisamos de trabalho voluntário, trabalho profissional digno, precisamos de trabalho em equipe para aprendermos a deixar o eu e construir o nós. Essencialmente, o que nós temos que matar no homem velho ou, aliás, o que são características do homem velho que nós temos que matar é o orgulho e o egoísmo. O orgulho que se manifesta em pequenas ações. O egoísmo também. Por exemplo, pais superprotetores. Eles podem entender que aquilo seja amor quando, de fato, isso é orgulho. Porque eu acho que o outro não consegue andar sem o meu amparo. ou dirigentes que se perpetuam numa casa espírita ou no poder político, enfim, são manifestações do orgulho, manifestações do egoísmo, aquela pessoa que vive sentindo, pensando e dizendo ah, eu não mereço isso, ah, eu, as pessoas são injustas comigo. Então, as nossas manifestações do orgulho e do egoísmo muitas vezes são imperceptíveis. Nós precisamos aprofundar o estudo e a doutrina espírita nos orienta nesse sentido para que a gente perceba qual é a porção que deve ser retirada para ter espaço para esse homem novo. um mecanismo que nós costumamos usar e que ele é muito inadequado é a negação. Então, a pessoa diz assim para si mesmo, eu não vou mais ser orgulhoso, eu não vou mais ser egoísta, eu não vou, e o nosso cérebro não lê dessa maneira. A negação, eu não vou mais pensar em tal coisa e só penso naquilo. quanto mais eu fico não querendo pensar, eu só penso naquilo. Como que eu faço então? Qual que é a saída? Então, a saída é nós pensarmos em coisas positivas que naturalmente, quando eu menos perceber, aquela água suja transbordou. Aquele pensamento que me incomodava não mais faz parte das minhas preocupações. Portanto, é necessário que a gente jogue água limpa e a casa espírita, a literatura espírita, contribui muito nesse sentido. Nosso programa é assistido por muitas pessoas de várias religiões e eu diria que você está lembrando aí uma técnica muito interessante de Santo Agostinho, que aliás é aceito por todas as religiões, de uma maneira geral, pelas religiões anglicanas, pelos protestantes, evangélicos, espíritas, católicos. Enfim, essa limpeza da água aí foi recomendada por ele naquele balanço diário que temos que fazer. Nós chegamos, estamos chegando quase ao final do programa e eu vou pedir que você se utilize desse tempo final para falar um pouco das catástrofes. O que você diria sobre o ponto de vista cristão, o porquê desta pandemia que o mundo vivenciou? Edmir. Muito bem, Sidney. A doutrina espírita, como você disse, alguns não são espíritas que nos assistem, ela tem algumas obras fundamentais. Dentre elas, a que deu origem em base para a doutrina é o livro dos Espíritos, que é dividido em quatro pedaços, quatro livros. No livro terceiro, sobre as leis morais, no capítulo 5, lei de destruição, nós temos o necessário para compreender as guerras, as catástrofes, todos esses incidentes de grandes proporções que assolam a humanidade. Vou até aqui deixar uma dica, vai da questão 728 até a questão 765, falando dos flagelos destruidores, que são necessários tanto para a reorganização física do planeta, mas também e principalmente para o aprendizado moral das pessoas que aqui estão habitando. Toda dor, isso eu convido o nosso ouvinte aqui a lembrar-se de quando foi o período da vida em que mais aprendeu, o que mais cresceu. Provavelmente as pessoas vão se lembrar que foi num período de dor, num período de situação difícil. São momentos em que nós paramos, refletimos e a tendência é nos tornarmos pessoas melhores. Se não fosse esse impulso, nós não faríamos isso. É comum nós vermos pessoas que foram demitidas de um trabalho, claro, sofreram por isso, dizer assim, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a partir dessa demissão eu passei a fazer o que eu gostava, me tornei uma pessoa mais feliz. Então, assim é com a doença, assim é com qualquer catástrofe, seja em nível individual ou coletivo, como é o caso do que nós estamos vivendo. Há muito a aprender com essa situação e não é castigo divino. Deus não castiga, Deus educa. É uma forma pedagógica de nos transformar. Limeiro, obrigado pela sua presença. Agradecemos e esperamos que você possa retornar ao nosso programa brevemente, trazendo os seus conhecimentos. E a você, caro telespectador, muito obrigado pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho